Fala moçada, meu nome é Alan Schultz, sou treinador de boxe e hoje eu tô aqui pra tirar uma dúvida que é muito comum pra quem tá começando no boxe ou no Muay Thai Como enrolar as bandagens? Pra quem não sabe, a principal função da bandagem é poder proteger o seu punho de lesões ou de torções na hora que você soca Então eu vou te ensinar uma forma simples e fácil que você pode fazer em casa Vamos pro vídeo? Damos três voltas no punho Depois, mais três voltas na mão Passamos por cima do dedão, pegando o dedo mindinho, pegando o dedo do meio, dedo indicador Passamos mais uma vez na palma da mão E finalizamos no punho Então moçada, como vocês viram no vídeo, essa é a forma que eu faço a minha mão pra poder treinar Mas existem N formas de fazer a mão pra você treinar O processo que eu fiz foi pra minha mão esquerda Mas você pode repetir exatamente igual na mão direita Se você tiver alguma dúvida ou esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder todos vocês, tá? Valeu!